E aí galera beleza começando aqui mais um vídeo no canal né galera hoje eu vou mostrando para vocês aqui né o retrovisor do Vexca né como está vendo com fibra de carbono né é lembrando que eu tô narrando aqui galera porque a gente tava lá na calçada né eu fiz esse serviço no na casa do cliente né e então tinha muito barulho de carro passando né o cachorro dele também ficou muito valente lá com a gente ele tava latino né e então eu tô narrando aqui o vídeo agora né é quero pedir para você né mais uma vez né que deixe seu like né se inscreva no canal ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação do canal né e quero pedir você também que está aqui no canal pela primeira vez que se inscreva no canal é ativo o sininho aí para você não perder nenhuma notificação aí né no nosso canal e é isso aí galera salve salve aí para galera E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri